Uuuuuuuuh! Olha, essa ambulância tá com gente famosa, essa ambulância tá com gente bonita. Nossa, até que enfim, a gente tá trazendo um convidado. Porque faz mil anos que não tem convidado no podcast. Já até botaram a Cia como elenco fixo de tanta participação dela. Porque a gente não conseguia, infelizmente, trazer ninguém importante. Mas olha… Pra chamar gente desconhecida não tem graça. Não tem. E hoje, gente, é assim, é simplesmente um dos últimos grandes fenômenos do YouTube. Que assim, eu amo de paixão, eu assisto todos os vídeos. E teve um dia que eu e o Felipe, a gente ficou até quatro da manhã vendo. Porque a gente ficou a noite inteira vendo. Ah, obrigada. Ai, ficaram vendo e transando. Ai, não conseguem! A gente transou depois, que viu. Porque na hora da noite tinha que sair um tutupão. É, no meio da transa. É tutupão, mete tutupão. Tá bom, tá bom, tá tutupão. Gente, nós estamos aqui com o Bruno, que é ninguém mais, ninguém menos. Que é o criador da Blogueirinha de Merdas. Oi, gente, tudo bem? Prova, prova que você é a Blogueirinha. Oi, meninas, tutupão. Ai, gente, é muito maravilhoso. Mas hoje ele não vai ficar fazendo essa voz, não. Porque ninguém merece ser essa estrela o tempo todo. Ele tem que ser gente como a gente. A gente exigiu que ele fosse plebeu. Sim, descansar o personagem. É, é bom. Exatamente. Descansar a imagem. Vamos nos apresentar. Eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos do canal Diva Depressão. E este é o Filhos da Grávida de Taubaté, o seu podcast lindo e maravilhoso. Olha, semana passada não teve podcast aqui nos streamings, mas teve uma live lá no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, que é Filhos da Grávida de Taubaté. E se você foi uma pessoa que xingou muito no Twitter porque não teve no streaming, é só você ir lá e assistir. Se você fosse inscrito no nosso canal, você não ia estar passando esse nervoso, tá? Pô, gente. Antes de xingar a gente, ó, teve uma live babado, que a Blogueirinha participou. O Bruno participou da live, gente. Exato. Não, quem participou foi a Blogueirinha, né? Foi a Blogueirinha, é verdade. Você gostou, mana? Da live? Eu gostei, achei muito bom. Você gostou? Foi uma semana atrás, é uma loucura, né? Teve que viajar pra São Paulo de novo pra gravar o podcast. É uma vida difícil de blogueiro, né? É... Vamos falar... Gente, sabia que a gente tá no episódio número 44? Olha... Quem diria, né? Ah, achei que ia ter um significado 4-4. Também acho. O sapatão, achei que era uma coisa assim. Não, não. É só que... Quem diria? Ó, já que nós falamos do nosso canal, gente, temos também Twitter e Instagram. Sigas lá que é... Sigas lá é ótimo. Sigas. Sigas nos lá que é arroba filhos da grávida. Tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba filhos da grávida. A gente tá lá também entregando amor pra vocês quase que diariamente. E, gente, vale também lembrar que de sexta-feira o episódio sai inédito nos streamings e de quarta ele é colocado lá no YouTube. Nossa, quanto recadinho! Não, sabe por que a gente tá dando recadinho, Bi? Gente... Porque depois as pessoas ficam perguntando pra gente, ué, mas que dia que sai? Aí a gente fala assim, meu, vamos dar sempre o recadinho. Você coloca isso no YouTube também? Isso também vai pro YouTube. Ai, legal. Mas vai só o áudio. Ah, sim. Aí foi com o quê? Uma foto? Fica uma foto. Fica uma foto congelada. Estática. Teve uma pessoa que falou, ah, eu achei que fosse vídeo. Fiquei esperando, achei que tava travado. Então, amor, o podcast é só áudio mesmo. É só áudio. Mas em breve vai ter vídeo. Você já contou assim? Ah, eu sempre conto, não aguento. Então tá. Em breve vai estar tendo vídeo com nós três lá e outros convidados. E fazendo aquelas pataquadas de youtuber. Que o youtuber adora fazer umas pataquadas pra chamar atenção. Opa! Ah, verdade. 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 Você julga algum youtuber, Bruno? Todos os youtubers. Ai, tá maravilhosa. Todos os youtubers, eu xoxo. Eu não gosto de quase nenhum. Passa! Olha! Eu gosto mesmo, eu acho muito chato. Vocês gostam de todos? Então, não. De todos, eu mais odeio do que gosto. Mas quando eu falo odeio, não é ódio de verdade. É assim que eu não assisto. Não é nem ódio da pessoa, sabe? É ódio do conteúdo. O conteúdo. Entendi. Não, eu também vou ficar falando que o meu conteúdo é o melhor, sabe? Porque não agrega a ninguém nada. Não sei… Ah, mas tá irritada! É isso. Tem uns que nem rir serve. Aham. Você só olha e fica… Nossa, pra que isso? Tem uns que tenta ter personalidade, a pessoa… Mas a pessoa é muito fraca, vazia e não dá nada. Só dá vontade de esconder a cara na almofada, de vergonha. Tem gente que só precisa de convidado. Exato. Tem, só precisa de convidado. Tem gente que só tem o canal bom porque o convidado faz ter o canal bom. Ai, para, Vi. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, quantos canais… Quantos apresentadores de TV também são assim? Que às vezes faz, meu, um programa que dá muito melhor com o convidado e não segura um programa, tipo, sozinho, sabe? É verdade. Ah, não sei. Ah, Vi, sei lá. A Luciana Gimenez é uma que, gente, ela sozinha… Ah, é verdade, né? Ah, é boa! Eu não sei se ela seguraria… Não, Felipe, ela não seguraria um programa sozinha. Ela bota uma personalidade, a Luciana, eu acho. Não, mas tem. Mas a pessoa se todo dia não tiver… Mas você tá brava. Mas a pessoa se todo dia não tiver… Então, mas tinha um convidado ali. Porque tem convidado pra isso. Se ela estiver sozinha. Mas ela estende o negócio. Ai, mas a gente… Eu falei muita bosta agora, porque não existe programa que só tem uma pessoa. Tem. Acho que o da Ana Hickman. Ela não tem… A Ana Hickman não tem nada demais. O programa não era nem dela? Então… Ela não era nem dela. Ela substituiu. Exatamente. Mas qual é o programa de TV que só tem um apresentador? A Sônia Abrão. Não, a Sônia Abrão é alma. Não tem convidado? Não, mas a Sônia Abrão… Raramente tem convidado. Não, a Sônia Abrão não tem convidado. É tudo morto, é isso? Ah, você falou um que só tem. É um morto. Eu achei que era um programa… Vocês estavam falando de um programa que dependia do convidado pra ser um sucesso. Não! Que o apresentador não fosse nada. Não! Eu falei Ana Hickman, desculpa que eu não confundi. Mas tem que combinar. A Ana Hickman, depois que ela… Porque o programa era da Eliana, né? Isso. Aí era bom. Aí entrou a Ana Hickman. Qual o programa que era da Eliana que entrou a Ana Hickman? Era Tudo é Possível, na Record. É isso mesmo. Aí a Eliana foi pra SBT. Aí a Ana Hickman foi lá e substituiu. A Ana Hickman só fica com o resto, gente. Ficou com o resto. É porque ela não tem personalidade. Ela não tem. Ela não tem personalidade. Cara, esqueci de dar um recadinho muito importante. Desculpe. Ela é a Beyoncé dos programas. Adoro. Gente, ó, presta atenção você que tá ouvindo aí o podcast. Você precisa ouvir o podcast com os dois fones de ouvido, tá? Ah, é verdade. Cara, a gente tá recebendo umas reclamações tipo assim… Ah, a voz da CIA tá baixa, não sei o quê. Mas aí depois a pessoa escuta no desktop sem fone e fala… Não, tá normal. Significa que você… Os episódios eles vêm em estéreo, não é em mono. O mono a gente não consegue subir. Então tem várias pessoas que estão reclamando que as vozes de algumas pessoas estão baixas, mas é porque tá ouvindo só com fone. Ah, então estéreo e mono é isso? Não sabia. Ai, uma vez eu já lancei vídeo assim, o povo reclamando. Ai… Ai, gente, eu perco um fone, pelo amor de Deus. Exatamente. Que chique. Não sabia não. Eu também ia saber… Eu achava que não tinha. Eu sempre via estéreo e mono em coisa e eu nunca entendia porque… Eu também não. Estéreo, mono e sapi. Estéreo… A tríade, né? Estéreo, mono e sapi. É um sapi, eu sabia. Ai, gente, olha… Vai reclamar? Põe o fone. Para de reclamar. Todo esse povo reclama. Nunca tá bom. Por que que houve? A gente tá pra xingar? Olha só. Ah, mas o problema é porque também só dá em iPhone. iPhone, ninguém reclama quem tem iPhone. Tem? Sério. Eu posso estar o áudio mais cagado de todos os meus vídeos, mas quem tem iPhone não reclama. Olha só. Eu acho que alguém tá fazendo uma publi velada aqui. Uma publi. Uma assinadíssima. Uma publi. Eu também acho, gente. Gente, se você não sabe quem é a blogueirinha de merda, que é a personagem do Bruno, é uma blogueirinha de merda, no caso. É uma personagem muito maravilhosa, que ela fala e age como se fosse uma blogueirinha, só que… Gente, eu não tenho nem palavras pra dizer. Ai, é muito maravilhoso. Só assistindo. Em situações da vida, né? Vamos dizer. Conta um pouco, então, amigo. É, são situações reais que a gente passa e eu coloco nos vídeos, entendeu? Bem reais. Bem reais mesmo, que ninguém conta, que elas não contam. Ai, eu misturo a vida delas com a nossa vida, né? Ai, é isso. Tem alguma em específico que você inspirou? Eu ia perguntar isso agora. Alguma blogueira? É. Todas, né, mana? Eu me inspiro muito no jeito da Boca Rosa, porque ela fala sorrindo. Pra tudo, sempre com aquele jeitinho sorrindo dela. É verdade. Não é? Verdade. Então, aí eu me inspiro um pouco nela. Mas assim, a blogueirinha veio mesmo, foi porque eu, como passei a morar com meu pai, então eu precisava fazer as coisas, né, em casa. Então eu tudo procurava no YouTube. Quem tava ensinando era quem? Blogueira. Ai, daí eu comecei a… Não seguir, mas a conhecer esse mundo, entendeu? Entendi. Caraca, sério? Nossa, incrível. É muito babado, gente. Mas tem… Tem tutorial de tudo no YouTube mesmo, você encontra. Tem. E o pior é que tem umas delas, assim, que você tem certeza que elas não fazem aquilo no dia a dia delas, porque elas são ricas. Não. É só pra fazer o vídeo. É só pra fazer o vídeo. É só pra ter o conteúdo mesmo. Olha só. Já… Isso nas que inovam, né, no conteúdo. Porque tem umas que não. Não. Ah, isso é verdade, né, amigo. Meus cinco aplicativos preferidos. O que tem na minha bolsa. Mas assim, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, gente, como eu edito a minha foto… Se eu fosse fazer esse vídeo, eu ia botar um filtro no Instagram e botar… Mano, eu também. Enfim, o vídeo… Não ia nem dar pra monetizar, porque o vídeo ia ter três minutos. Ia ter três minutos. Três minutinhos. O máximo que eu faço… Teve um vídeo que eu fiz que eu fico me transformando em magra. Eu comprei um Facetune e ficava me transformando em magra no vídeo, né. Aí, esse Facetune foi 15 dólares. Eu falei, ah, vamos usar esse Facetune pra alguma coisa na vida. Aí, mano, ele é bom pra, tipo, iluminar a cara. É, quando fica muito escura… Caraca, ele é muito bom. É bom mesmo. Mas eu falo assim, gente, ele é bom pra tantas coisas. Por que você vai pegar ele pra se afinar? Porque aí você repuxa as paredes, né. A blogueira repuxa a parede, emagrece com tudo. Tem que deixar a parede branca sempre. Isso. Tem que ser uns fundos específicos. Teve uma que a gente tava vendo aí que borra a cara inteira, gente. Borra, assim, a ponto de sumir o nariz. E junto com convidados, ela não borra a convidada. Não, ela borra só ela. Então dá uma discrepância. A convidada parece que tá com a pele de satanás. Ela deve até editar na foto do convidado, sabe. Pra ficar pior que ela… Satura o convidado. Ela aumenta a nitidez, assim, do convidado. Ai, eu senti isso. Eu também senti, eu também senti. Eu também achei. Olha, amiga, tá na hora de você acordar pra vida. Gente, ó, vamos pro tema da semana? O que a gente tá papiando? Vamos! E essa semana a gente decidiu fazer um especial de festa de aniversário. Por quê, gente? Porque o sol está em Gêmeos. E nós estamos aniversariando, né? Ó, meu aniversário foi semana passada, sábado. Foi incrível. Eu estava no Rio de Janeiro. Isso. Apresentando o Miss Brasil. Mentirosa, nem fome. A gente nem foi. Eu estou interpretando. Eu estou interpretando. Foi em Los Angeles o aniversário. Exato. Mas eu não pude ir, porque estava no Rio apresentando o Miss Brasil. E o aniversário do Felipe é no próximo dia 7. O da Maria é dia 13, é isso? Dia 13, amiga? Isso mesmo. E todos somos de Gêmeos. Por isso que somos os filhos da grávida de Taubaté. Exatamente. Se você não sabe o motivo do nome, desse nome tosco, é isso, gente. Tosco nada. Somos filhos da mesma mamãe de Taubaté. Ah, mas é um dos melhores memes isso, né? Olha, gente. É maravilhoso, Amanda. É maravilhoso. Ela é maravilhosa também, né, gente? Eu acho. Porque ela interpretou tão bem ali, sabe? No programa da Ana Hickman, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ter uma cara de pau nela em deputação. Fina. Mas sabe o que eu penso? Falo assim, cara... Ela acordou e falou assim... Quero fingir que sou grávida de trigêmeos. Sim, eu fico imaginando a ideia. Ela tem a ideia. Ela tem a ideia, Amanda. Como será que foi? Ela colocou uma bola, gente, na barriga. A bola do Kiko, gente. Tem que ter medo daquilo cair, gente. Exatamente. Estourar, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Se a gente for parar pra analisar real o que foi ela no programa, ela pegou um avião com aquela barriga. Com aquela barriga. Ela foi viajando da casa dela, não sei, é de Minas Gerais. É de Taubaté ou é que louco? De Minas Gerais. Minas Gerais é louca. Tipo, a minha menina foi de Taubaté. Ela não pegou avião, né? De Taubaté. Pegou um ônibus até o aeroporto. Um carro, um motorista, não sei. Mas ela foi com aquela barriga enorme. Ela passeou com a barriga na rua. Sim, na cidade. Tinha uma criança bem capetada, né? Pra chorar aquilo ali. Eu adoraria. Querer mexer. Eu adoraria. Tinha pra sair correndo pra abraçar a barriga dela. E a pessoa se furasse ao vivo e começasse a murchar ao vivo? Imagina, eu acho que ela ia cair chorando de dor. Eu acho que ela ia pedir demência. E pedir pra não encostar nela. Ela devia andar com uma bolsa de groselha, assim. Que fazia coisa que ela estourava a bolsa. Eu não duvido. Na internet, lançou um mini corte, assim, de uns caras que fizeram uma paródia, assim, zoando da história dela. Como seria o filme dela, da Grávida de Taubaté. Ah, é incrível. Aí é um cara, assim, tudo macho, assim… Parece Hermes em Renato. Ela é maluca. Sabe por que ela pediu licença no programa? Porque tava com dor. Não tava se aguentando. Olha! Gente, como é que foi? Como é que pode? É por causa que ela tava com medo da Cris Flores furar. Ai, gente, sério. Ela tinha que ir presa. Não, não é. Ela tinha que ir presa. Mas ela teve que devolver todos os negócios que ela ganhou lá. Ela teve um processo aí. É o mínimo, né? É, né, gente. É o mínimo você devolver o iPhone que você ganhou. Nesse filme que tem dela, que eles criam, assim, o trailer, né? De como seria. É tipo o cara, assim, vestido dela na feira, assim… É maravilhoso, mano. Aí ele olha pro lado, assim, tem uma mulher grávida. Aí ele olha pro outro lado, tem um menino brincando com uma bola. É ótimo! É maravilhoso! Aí pode ter sido assim mesmo, porque não tem outra maneira. Gente, mas vamos falar do nosso tema de hoje. Ah, a gente tá fugindo. A gente é de gêmeos, todos sabem. E a gente vai falar de festas de aniversário. A gente já tem um episódio aqui do ano passado falando sobre festas. Mas a gente vai recriar esse episódio, porque a gente quer aproveitar melhor esse tema. Já que a gente tá no mês do aniversário aqui. Vamos aproveitar, porque eu não tenho festa nenhuma pra contar. É verdade. Mas o tema de hoje é festa de aniversário dos sonhos. Dos sonhos. Então, eu quero que cada um aqui idealize a sua festa. Quem convidaria, quem não convidaria. Vamos a fundo nesse assunto. Ai, que dia é seu aniversário, Bruno? Dia 3 de janeiro. Já foi, já foi. Todo catricioniano louco por dinheiro. Costuma ser uma data onde ninguém… Onde ninguém tem dinheiro pra nada, entendeu? Porque acabou de vir o Natal, né? É, foi. Aí não dão presente nem de Natal, de Ano Novo, pra ser tudo a mesma coisa. Não dão presente. Nem lembram porque não dão de férias. Todos dão de férias no aniversário. Ó, o recalque. Vocês já teve festa de aniversário? Já. E sempre foram sem graça. Sempre foram no quintal de casa, sabe? Eu nunca gostei, não. É, foi família e vizinho, entendeu? Sim, foi assim. Quantos anos você tem? 24. Ai, super novinha que inveja, gente. Super novinha. E a gente fica com a cura, já. Porque quando eu fazia aniversário quando eu era criança, velha que sou, né, querido? A gente tinha que botar uma lona na frente do… Eu fiz muito isso, já, também. Botava lona na frente da… Na garagem. Na garagem. E transformava aquela garagem numa grande balada. Nossa. E, meu, você pega as minhas fotos de criança, mano, me botavam umas roupinhas, tipo, super princesinha, tipo, sainha, não sei o quê. Eu tô sem… Tipo, todas as fotos, todas. Eu tô agachada, assim, com a calcinha aparecendo, louquíssima, mostrando a língua. Tcham já era velha, Bi. Tcham já era crescida. Tcham já era crescida. Tcham já era presente, né, amiga? Desculpa. Já era crescida. Já tava liberando meus 11, 12 anos. Tcham banana split. É. Nossa. Botavam… As marcianas. Não, as marcianas botavam sempre que minha família era muito sertaneja. Ai, gente. Banana split. Não, banana de pijama, eu era dessa época, banana de pijama. Não, banana é split. Gente. É a banana de pijama. Parece que você quer te idosos do Brasil, banana split. É. Sim. E a banana de pijamas, a banana de pijamas eu já era meio velhinha. Eu adorava a banana de pijama. Eu já tinha 12 anos. Eu adorava, mano. Por ser bananas, né? Gente, já vê. Não, e pra você ver a diferença, né? A Maíra fazia lá as festas na lona. A Adele fez uma festa de aniversário de 30 anos, a semana passada, que ela tava… O tema era Titanic da festa. Vocês viram isso? Ai, gente. E ela recriou as cenas do filme no aniversário. Olha que cafona. Eu não achei cafona, não. Ai, Bi, eu não achei cafona, não. Ai, mano. Você fazia uma festa do Titanic e afunda a festa toda. Porque ficou perfeito. Ela parecia a Rose, até, inclusive. É sério? Ela parecia muito. Ela se vestiu de Rose. E uma hora da dança, os convidados colocaram um colete de salva-vida. Até problematizaram, até falando que tipo… Será que ela não foi longe demais fazendo isso? Eu acho meio… Por causa do colete? Ai, é mesmo. As pessoas morreram. Gente, pesado. Eu acho que no meio da festa, devia abrir um buraco no teto e começa a cair água. Ai, que horror, gente. Pra encher a festa. Ela devia acabar numa tábua no final do aniversário. Imagina. E só ela viva. Todo mundo vindo. Com o Leonardo DiCaprio. Nossa, muito frio. Muito frio, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. Que o que ela fez… Eu não sei se ela sempre foi rica na vida dela. Mas eu não sei se foi cafona. Foi a realização de um sonho, você acha? Exatamente. Eu acho que foi. Ela falou que ela sempre quis fazer esse tema. Era o sonho da vida dela. Exatamente. Agora ela pode, porque é trilhardária, né, a bicha? A bicha podia comprar um Titanic e derrubar, afundar, se ela quisesse. Exatamente. Se vocês fossem a Adele com o dinheiro dela, qual tema vocês fariam de festa, gente? Caraca. Olha, com certeza eu acho que eu faria uma festa geralzona, assim, de anos 90. E eu acho que eu chamaria, tipo, sei lá, dos Spice Girls pra cantar. Se eu fosse podre de rica. Ai, maravilhosa a ideia. Amei. Eu ia fazer um featuring Spice Girls, Backstreet Boys. Ia dançar as músicas com eles, que eu sei as coreografias. E você, Bruno? Olha, eu não tenho tema nenhum assim, gente. Só que nunca passei um aniversário meu namorando. Nunca. Você ia comprar um namorado. Eu queria muito, gente, passar namorando. Ia pagar o namorado. Entendeu? Quem dera, né? Ai, sonhar demais. Mas eu só queria estar namorando, entendeu? Entendi. Pra ir pro cinema no meu aniversário, ganhar presente no meu aniversário, tá? Ó, hashtag um namorado para Bruno. É. Mas eu nunca passei um aniversário namorando. Nunca passou namorando? Não, nunca. Mas namorou, mas nunca chegou no aniversário. No aniversário. Terminava antes, em dezembro. Terminava o negócio. Mas não chegava no aniversário. Não acredito, gente. Sério. Mas de namoro você ganhou um presente de namoro, por exemplo? Presente de namoro? É. Você já namorou? Já namorei. Só que, tipo, nunca durou muito tempo, não, sabe? Pouquinho. Um ano nunca durou. Um ano nunca durou. Um ano nunca durou. Porque não chegava no aniversário, né? Mas já durou meses. Tipo, com uns quatro meses, entendeu? Que pra mim, tipo, já… Não, uma semana pra mim já é um relacionamento, nossa, sério isso? Estável já. É, eu já tô sofrendo… Em dois dias eu já tô, assim, me perguntando por que ele não tá me respondendo. Sabe? Passada. Agora imagina o meu aniversário, se não me dá bom dia, feliz aniversário logo de manhã. Vai ser o primeiro a me dar. Mas, mana, vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Calma. E você, Felipe? Qual festa você queria ter? Minha festa seria, tipo, a gente trancado num quarto, entendeu? Uma festa só os dois, mais íntima. Em várias comidas. Com várias comidas, mais comidas. Ah, é, né, gente? Vamos combinar. Tem que comer. Você sabia que no último episódio de podcast, o Edu fez uma confissão que usou um brigadeiro pra uma finalidade aí? Ah, ó. Mas aí o Bruno vai ter que ouvir o episódio. Você vai ter que ouvir-se você. Eu não vou repetir essa história aqui. E é uma finalidade sexual. E mano, só se fala disso nas redes sociais. Jura? Ai, gente! Amigo do Twitter. Amigo do Twitter. Amigo do Twitter. Mas aí você poderia usar o bolo, já que você fala que dói. É, né? Ou eu ser, tipo, chachê de glacê, entendeu? Gente... Não, depois... Tem que estar com a comida, tá? Tem que estar recheada de comida. Eu, hein? Felipe, qual a festa que você queria ter? Nossa, gente. Um tema de festa que você queria ter? Um tema de festa? Isso. Qual? Se você fosse rico como a Adele? Se eu fosse rico como a Adele? A Adele. A Adele, ó. Ah, eu gosto de festa fantasia, sim. Eu nunca me fantasiei pra festa fantasia. Amo também. Então acho que talvez eu faria... Eu tenho uma bronca de festa fantasia. Porque todas que eu fui eram aquelas pobres de salão de prédio. Ai, chato, né? Nunca é igual a Walk of the Girl, né? Exato. Eu quero igual aquelas do filme Abracadabra das Três Bruxas, que o povo vai fantasiado com umas coisas cabulosas, assim, entendeu? É babado. Fantasia de rico. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar porque tá na pauta. Eu queria uma festa de... Na pauta, como se a gente respeitasse alguma coisa, né? Eu estou tentando respeitar a pauta. Eu tô conduzindo o negócio aqui. Eu queria ter uma festa de Harry Potter. Seria o meu sonho, assim, mas poder fazer num castelo, sabe? Bem de rico. Sim. Mas não fantasia de seda. Aquela seda é pobre, aquele tecido de brilhante. Que era coisa que parece do filme medievado. É caro, você vai gastar dinheiro. Você vai bancar fantasias dos convidados? É muito caro. Mano, se eu fosse rica, junto com o convite, eu mandava aqui. É muito caro mesmo. R$300,00, uma fantasia de luxo. Mas se eu fosse rica, eu mandava no convite, assim, está aqui. R$1.500,00 para você gastar na sua fantasia. Nossa! Eu posso complementar a minha? Pode. Eu queria fantasia, porém eu queria um tema trevoso. Por exemplo, vocês já viram a festa da Graciane Barbosa? Que ela tá de vampira. Ai, que tosco! Ela entra num caixão. Ela e o Belo num caixão. Devia ficar no caixão. Não precisa nem levantar mais. Tem a internet de Graciane no caixão. Ai, eu já vi. Ai, vamos analisar essa festa antiga, quero! É, gente. É, ficou ela deitada, assim, no caixão. Eu queria uma coisa, assim, trevosa. Uma coisa meio bruxa, meio vampiro. Meio… Terror anos 50. Halloween. Eu ia estar de vampira, sabe? Da personagem que eu tenho aqui no braço. Ai… Olha! Um espartilho, assim… Eu ia estar de Belo! Ah, eu ia estar de Belo! Eu ia estar de exemplo de Mulher Gato. Eu gosto muito, Galo! Imagina a blogueirinha de Mulher Gato! Ia ficar só a Silvia Desaias! Real! Real! Qual foi a festa mais chique que vocês já foram, gente? Cara, eu fui numa festa de casamento que era muito chique. Não foi de aniversário, foi de casamento. Ah, não é aniversário, então não posso falar isso. Ah, não, acabou. Não, gente. Se você não foi de aniversário, pode ser de casamento. Ah, de aniversário eu nem lembro de festa de aniversário chique. Deve ter sido tipo de youtuber, acho que foi da Kéfera Da Ana Cardoso, você não foi? Da Ana Cardoso, não, acho que É que da Ana Cardoso foi na casa dela O Chique foi de 2 milhões É um palácio Deixa eu pensar, é que eu realmente Eu só lembro quando fala de festa rica Eu lembro desse casamento Da Kéfera você não foi também, miga? Foi, mas foi uma festa de aniversário assim, tipo de youtuber Que tem tipo Milhões de pessoas, um bolo gigante Não, tem aquela volta olímpica de comidas Por todo mundo Aquela coisa chata de sempre Mas sabe o que é? Às vezes eu penso assim Quando a pessoa é rica Não tô falando que a Kéfera não seja rica É óbvio que ela é rica, enfim Essa galera, todo mundo é rico Mas virou um molde de festa de youtuber Faz as suas permutinhas Faz o seu bagulhinho Acho que nem faz mais essas festas, tem até preguiça Sério, deve ter até preguiça Mas a nossa de um milhão vai ter sim Porque é a realização de um sonho Eu acho que depende da intimidade que tem com o youtuber Por exemplo, às vezes alguém convida a gente Que a gente não é tão íntimo assim Aí tipo, a gente não fica tão assim Tão à vontade Poxa, porque eu não conheço tanto essa pessoa assim Isso é verdade Mas quando eu falo assim, de festa de gente rica É aquela festa, tipo assim Quando você assiste aquele filme Aquele filme americano Que é no jardim da pessoa Aquele jardim gigantesco Aquela piscina Aquela piscina enorme Cheia de balões Aquelas luzes meio amargas Aliás, não Aliás, sim Eu fui uma vez numa festa de uma menina muito rica Só que eu tinha 10 anos de idade Foi assim, um trauma na minha vida Jura? A história toda foi a seguinte Essa menina era a menina mais rica da escola E tipo, mano, ela me chamou E era uma coisa muito anormal Aí você falou, meu Deus do céu, é agora Meu Deus do céu, é agora Que eu vou roubar a áudio dessa menina toda E meu, eu tava na quarta série Tinha 10 anos E ela era, tipo assim, muito adultinha Então na casa dela, ela era muito rica Ela tinha um salão de festas na casa dela Na frente da piscina Ai, adorei E mano, e meu Tocavam várias músicas E a gente dançando Achando que eu estava arrasando E tal, não sei o que Aí em determinado momento O menino que eu gostava Caiu um balde de tinta verde Isso é de mim Todos começaram a rir Aí meu cabelo ficou colorido Não, mas tem um final Ela ia adorar as fascistas Aí o menino que eu gostava de mim Nossa, gente Hoje ele é um Um bagulho Jesus Cristo Um cabelo Bem feio Feio nível Whindersson Ah, eu não sei feio Olha, eu acho que o Whindersson é mais bonito Nossa, pô Então é bem feio Ah, o Whindersson não acho Depois que ele fez Depois que, tipo, mano Ele arrumou o dente Ficou muito Eu queria que esse podcast Tivesse uma câmera Pra ver a minha cara agora Amor Você acha o latino bonito Eu acho o Whindersson mais bonito Que o latino Mas eu não acho o latino feio não Ai, meu Eu não acho o latino feio Eu te amo Eu nível Eu não acho Eu tive vergonha toda a minha vida De falar isso Sério? Mas eu acho ele sexy Eu sempre achei o latino sexy Ai, que uau Até hoje o jeito que ele fala é sexy Ai, que uau Aquela lambida do macaco Ai, que uau Gente, ó Eu vou falar uma coisa Se ele tivesse uma jébona Todo mundo aqui chupava Ai, eu não Mas não tem Tô bem de boa Ele possuou no crochê É verdade Ele possuou A gente achou Vou procurar depois pra ver Mano, e aí? Ai, esse boy que eu gostava Não sei o que Ele chegou pra mim no meio da festa E falou assim Você quer namorar comigo, Maíra? E eu fiquei louquíssima E ele já tinha me mandado um bilhete na escola Falando que se eu queria namorar com ele Só que eu achei que era brincadeira Quando chegou lá na festa Ele pegou na minha mão E falou assim Maíra, você quer namorar comigo? Eu falei É agora Mas aí era uma brincadeira De todo mundo da escola Ai, você já voltou essa história É verdade Tinha uma novela Que se chamava Sonho Meu Que tinha uma trilha sonora Que era uma música Que ficava repetindo Sonho Meu É até meme isso E aí Tocaram essa música nesse momento Ai, que sem graça E aí eu fiquei talvez Um pouco traumatizada levemente Gente, eu ia sair correndo Aí caiu a lata de tinta na cabeça Por isso que eu corto pau de homem Hoje em dia, né? Gente, olha O único que eu não cortei foi da Cia Que me respeitou Ai, mas essa época pra mim Tipo, era muito boa Sabe por quê? Era a época que todo mundo Fazia 15 anos, né? Quando eu era novo Eu nunca fui convidado Eram várias festas na escola De 15 anos? De 15 anos Eram várias festas Aí tipo, tinha a festa da Raíssa A festa da Camila A Camila, ela não me chamou A Camila chamou todo mundo E não me chamou Ô Camila, se você tá ouvindo agora Ela não me chamou Aí teve uma outra festa De uma menina Que eu já esqueci o nome Que eu não tinha roupa nova pra ir E todo mundo comprava roupa nova pra ir Olha Na verdade Nessa época Era só, tipo Comprar uma blusa Mas pra mim já era uma roupa Sabe? Já era tudo A blusa era 25 reais Mas pra mim era tão difícil Arrumar uma blusa de 25 reais Era horrível Aí eu também não fui Porque eu não tinha roupa nova Sofri muito Sério? E eu não dava festa Até hoje eu sou assim Não dou festa Porque eu morro de medo De ninguém ir pra minha festa Ah, mas a senhora pode comer Mano, se você fizesse uma festa Hoje Eu tenho medo das pessoas Organizarem uma festa Surpresa E não ir Ninguém na surpresa Aí não vai ter surpresa alguma Não, surpresa Até meu sonho Ter uma surpresa Agora ninguém Eu chamar todo mundo pra ir E ninguém ir pra festa Nossa Eu sempre acho Que todo mundo tem que fazer Meu sonho é ganhar Uma festa surpresa Ai gente Eu já tive Eu tô muito feliz Porque normalmente Festa surpresa A gente acaba A pessoa acaba descobrindo É Aí tem que fingir Ai, nossa Meu sonho é o Felipe Armar uma festa surpresa Pra mim Fica a dica, amor Olha Aí eu vou postando as publi Não, aí você posta Você posta no dia da festa Não, eu falo Surpresa, agora vem Vem gravar a publi Entendeu? Nem aproveita a festa Segura essa bandeja aqui De bem casado A versão já é um publi É um publi Faz parte Acho que a festa mais chique Que a gente foi A gente deve ter ido junto A daqui em Rosa Cuca Pra mim foi uma das festas Mais chiques que a gente foi Foi aniversário dela Não, foi a festa de 5 milhões Mas de aniversário Foi a vazia? Mas teve uma festa vazia Não teve? Não, a dela tava bem cheia Mas qual foi a festa vazia? Teve uma festa vazia dela Teve, não dela Mas tipo, teve uma festa Mega vazia Que são em todos os canais Nossa Vocês falam nomes? Pode, não Fala, pode Eu não lembro Eu quero saber Não foi a da A do que diabos? Não, a dela tava cheia Não, a dela tava cheia Teve uma festa Que era tipo Blogueira também Tava mega vazia Olha, a da Kim O espaço era imenso E cabia muito mais gente Mas eu achei que tava ok Tava perfeita Tava perfeita Eu lembro que ela dançou Com o pessoal Sabe, no meio Lá, funk E tal Mas os canais noticiaram Os canais noticiaram Que tava vazio Porque o povo fez stories Eu vou te falar uma coisa Foi o da Kim Falaram demais Porque a gente tava E realmente foi incrível Foi incrível a festa Eu gostei pra caramba Foi na medida Eu morro de medo, gente Eu morro de medo De ninguém ir na minha festa E a festa mais flop Que vocês já foram Mais assim, flop mesmo, gente Eu já fui numa de casamento Que acabou a comida A minha festa de casamento Acabou a cerveja Acontece É a nossa festa de aniversário Ah, mas todo mundo fica puto Quando acaba a cerveja O povo fica puto Festa flop, a nossa não foi flop Mas acabou a bebida lá Ah, mas não foi nada flop Mas já era tarde da noite Nossa festa foi incrível Hoje aniversário Foi muito legal Eu fui bem Mas acabou a bebida uma hora Esse ano você não adoece Na nossa festa de um minhão Já adoeci essa semana Pro povo inteirar Lá no Rio é assim O povo grita tudo inteirinha Acabou Interinha Aí faço um bonezinho Aí é a hora que eu vou no banheiro Eu não entero Eu não entero Sou convidado Aí falta depois Já tá a bebida, né Aí daqui a pouco Todo mundo fala mal de você Entendeu Aí já foi Aquilo que sempre acontece Né Vocês ficam na bad No aniversário de vocês Assim, dá uma bad Muito Fico muito triste Você fica, mana Sabe o que eu fiz? Eu já tirei do Facebook Que é meu aniversário Pra ninguém ficar falando É, porque tipo À medida que os anos vão passando Eu recebo menos parabéns Mentira Aí tipo, eu tirei por isso Aí tipo, só vem alguns amigos No WhatsApp Pois agora que a senhora tá famosa Você vai ver Mas eu também sou igual a você Eu também tiro Eu também tiro o meu Até semana passada Vem gente me dar parabéns Tipo, não era nem meu aniversário Gente que eu já tinha muito tempo No Facebook E veio me dar parabéns Ah, essa pessoa lembrou de você Então, ó Agora lembra, né Mas ele pelo menos lembrou Agora lembra, né Mas eu também me dei uma bad Eu não gosto Nossa, mas eu faço de tudo Pra você ter um aniversário bom Porque eu sou traumatizado Com aniversários também Nossa, mas eu faço de tudo Pra você Eu fico em casa Eu lembro que o ano passado Não sei o que aconteceu ano passado Que o Felipe ficou bravo o dia inteiro No aniversário dele Eu não consegui Tudo que eu É uma data que eu não gosto Tudo que eu fiz Mas tudo que eu fiz Não resolveu, assim Tudo que eu fiz Não deu certo Ele ficou bravo Eu tiro de todas as redes Eu tiro Aí às vezes eu fico pensando Ai, mas aí ninguém vai dar aniversário Feliz aniversário mesmo Porque não vai lembrar Só que aí Quem for mesmo amigo Vai lembrar Aí eu pensar não Mas não lembro Mas como não tem muito amigos assim Então tipo, só os certos lembram Aí eu já fico mais confortável, sabe Você tem que pensar Que são os poucos e bons Você não tem que pensar em quantidade Não, mas o meu na verdade Eu tenho a certeza sempre Do Eduardo e da minha mãe Eles dois sempre vão dar Feliz aniversário Ai, mas a minha mãe demorou um pouquinho Esse ano, sabe Foi dar meio dia Deve ter acordado tarde Sério Ela demorou um pouquinho É nada No ano passado Eu coloquei uma foto Nossa Num dia de aniversário de cada um Eu coloquei na Eu acho legal Tipo, no Instagram do Dia do Depressão Aí o Eduardo lembra todo mundo Eu coloquei Parabéns Edu No dia do meu Aí eu coloquei uma foto minha Aí depois na do Felipe também Aí os fãs ficam enlouquecidas Aí as pessoas lembram, né Porque elas vêm lá na diva Mas eu acho legal Eu acho legal Os fãs participarem desse momento Sabe Então eu acho importante É, mas depois que a gente Criou o canal A gente recebe muito mais mensagem Assim Dos fãs dando parabéns É legal Eles gostam Agora quando eu dou Ele nem liga Pra você ver, né Eu dou Fico em cima Gente, eu comprei um bolo Pra eles ano passado Que eu paguei 250 reais no bolo Gente Olha, gente Esse ano, por favor Uma pernuta, né Fiz um negocinho lá Pra ele E ele bravo Mas é que eu acho Que assim O aniversário É que eu fico Amargo Eu também fico Só que tipo Quando fazem alguma coisa Pra mim Que ninguém faz, né Eu ficaria melhor Só Olha, tá jogando na cara Eu fico bem depois Ai, mas o ano passado Foi bem complicado, Fih Eu lembro Ano passado foi bem difícil Ai, Bruno, aqui é uma Latação de roupa suja É, tô percebendo Não, mas a gente tem Ele ainda não superou, não Não, a gente tem essa vibe Assim, mas a gente Se dá super bem Tá tudo bem Mas eu acho que o lance Do aniversário Dessa bad de aniversário Eu acho que, meu Às vezes as pessoas Elas têm uma vibe De se sentir cobradas Assim, sabe Tipo assim Ai, feliz aniversário Tudo de bom Não sei o que Aí a pessoa fala Tipo assim Será que é tudo de bom mesmo? Será que a minha vida É tudo de bom? Será que eu tenho? Nossa, mas é assim mesmo Será que o ano passado Você me desejou tudo isso? Eu não sei se eu tive isso E tipo, meu Acho que isso já era uma Nossa, mas pra você chegar Nesse nível de pensamento Você tem que ser bem paranoico Eu nunca pensei isso Você acredita? Sério? Eu nunca pensei Nossa, você me deixou tudo de bom E na condicionada Nossa, eu nunca pensei isso Eu já tive uma época Que a pessoa Tipo, vinha assim Ai, muito sucesso Muita luz E nada Aí no ano seguinte A pessoa pega e fala a mesma coisa Eu falo tipo assim Mas mano Não tive isso, né Nossa, nunca pensei isso Não, assim também Nesse nível também não, sabe Mas é porque a pessoa fala Por educação Eu não gosto de dar parabéns Pra ninguém, gente Eu não sei nem o que falar Eu sou tipo, parabéns Mas é de coração É seco, mas é de coração Eu também Eu também não gosto de falar nada Por isso que eu não dou parabéns Eu falo tipo assim Meu, parabéns Um coraçãozinho Que tudo rola na sua vida Beijo, tchau, tchau Eu gosto de fazer coisa diferente Eu não gosto de dar um parabéns Felicidades Então, por exemplo Eu mando um gif tosco Pra pessoa de parabéns Ai, isso é legal Eu fiz uma montagem da Maíra uma vez Lembra que eu fiz uma montagem sua De Melissa Ai, lembro É verdade Uma coisa que eu faço sempre É procurar no YouTube Um vídeo de algum animal E com música de parabéns Ai, amo Ai, mano Então, ofute isso, gente Total Muito orcute Mas eu gosto de fazer dessa forma também Porque dá uma diferenciada, né É, eu gosto de fazer isso Mas você faz isso com tudo, Fih Tudo ele vai na base do humor Ele manda um gif É, é assim Agora, talvez eu tô um pouco preocupada Que eu seja muito paranoica Não, miga, imagina Eu não tenho mais essa Não, mas você ainda pensa assim? Não, isso que eu ia falar Eu não tenho mais essa nóia Eu tinha essa nóia quando eu, tipo, sei lá Tinha uns 20 anos Mas eu falava Ai, que você continue sendo essa menina Que não sei o que De não sei o que Mas será que eu sou assim? Decidi não sei o que De não sei o que Mas é mais adulto que falar isso Gente, bem mais velha que a gente Tipo assim, uns 34 anos, mais ou menos Não, tipo Ai, gente Eu não sou novinho também Não, já tenho 24 anos Você é de 94? Isso Nossa senhora Eu tô chonchada Ai, meu Deus E a Gloria Groove Esses dias do meu lado Numa live lá do Billboard Ela Ai, eu nasci em 95 Eu pensei Meu Deus do céu A Pabllo também A Pabllo é bem mais nova Gente, é que pra mim É muito surreal Uma pessoa que nasceu em 95 Pra mim é completamente surreal Mas pra mim Todo mundo que é mais alto que eu É mais velho que eu Eu acho que é porque Eu sou muito baixo Eu também tenho essa Eu também tenho essa coisa Assim, sabe E a minha voz Que não desenvolveu Que todo mundo que tem voz grossa Eu penso que é mais velho Eu vejo esse tipo O pessoal Sabe, que estudava comigo Tudo forte já A voz grossa Com o filho Eu ainda, sabe Usando camisa de personagem, gente Mas a galera que estudava comigo Já tinha filho Enquanto ainda estava estudando comigo Era uma coisa muito maluca Mas eu Eu liguei o meu foda-se Eu adoro ser assim Não tô nem aí Fala estridente Grito Eu tinha uma síndrome De que eu Uma cobrança De que as pessoas queriam Que eu fosse adulta Toda vez que eu fazia aniversário Sai fora Chega de cabelo colorido, né Chega de saropi da relotite Mas eu achava que Tipo, com 13 anos Eu não vou mais brincar na rua Eu sempre pensava assim Com 14 anos Vou estar namorando Nunca aconteceu nada disso Nada, nada, nada Tô brincando na rua até hoje Até hoje Tô brincando de pique-esconde Eu, hein Faço as crianças Chuta as crianças Sai daqui Tá com você E reclamo Robô Você é robô Sabe Discuto Discuto de igual pra igual Sabe Tá certíssimo Sabe por quem tem 10 anos Tá fechando É, tá Gente Eu não sei Pergunta pro Felipe Eu sou uma pessoa Que falta um mês Pro meu aniversário Eu começo Mor Tá chegando Meu aniversário Em janeiro Desse ano Ai, meu aniversário Tá chegando Juro Eu tô brincando Eu falo Mor Meu parabéns Meu parabéns Meu parabéns Tá chegando Ai, que bonitinho Vocês são muito presentes Assim pro outro De aniversário Como é que é Então Agora que a gente mora junto Tipo, a gente sempre Tá muito junto Então a gente vai comprar Junto as coisas Mas a gente sempre Se deu bastante coisa Era muito presente É todo mês A gente comemorava Até por mês Ai, eu também tava Presente de mês-versário Mas até hoje Por exemplo O aniversário dele é dia 7 Eu vou comprar um monte de coisa pra ele Sim Eu gosto Eu tenho uma pira De dar presentes Sem data, sabe Eu adoro comprar um Ah, não Tem que ter data Tem que ter data Não vou gastar dinheiro na toa, não Eu nunca namorei No meu aniversário Mas no do boy Eu já namorei, sabe Tipo, eu sempre dava Presentes, assim Bem legais, sabe Tipo, um colar Que esses hippie Que ficam na esquina Olha, que legal Vendendo, sabe Eu dava aquelas coisas Super legais, assim Super legal mesmo Ganhar um colar de arroz Ah, é legal sim Tipo, tem alguma história Por trás daquele colar Ou tem algum significado Naquela pedra Eu gosto dessas coisas Ah, eu adoro isso também Mas eu acho que, tipo assim Se eu não morasse com o meu boy Eu não ia gostar de dar presente Também, tipo assim Em qualquer momento Mas depois que a gente Começou a morar juntos Tipo, eu amo fazer isso, sabe Tipo, chegar em casa Ai, mano Na hora que eu comprei pra você Ai, gente Eu amo também Eu comprei uma parada pra ele Gente, o Bertô Ou a Cia Não sei como você gosta Você chamá-lo aqui Vocês decidem Ele gosta muito De fazer máscaras faciais Mentira, o Bertô Ai, eu tô morto Eu tô morto Ele adora, sério Ele faz muito mais do que eu E às vezes eu me incentivo Em fazer vendo ele fazendo E tem uma máscara da Lush Que ele gosta pra caramba Ai, que rica O que que acontece Olha a da Lush É, então Você vê que a Lush vai fechar No Brasil, né Ai, eu adoro Gente, quando a Lush Faliu Tipo assim E uma semana antes da Lush fechar Eu não sabia Ninguém sabia que ia fechar Tal, não sei o que Eu comprei essa máscara Pra ele Meu, eu cheguei em casa Eu falei assim Amor, tem um presente pra você Eu tirei essa máscara Ali dentro da bolsa Gente, esse homem ficou tão feliz Tão feliz Sério? Que eu falei assim Gente, é pra isso que eu vivo É pra isso que eu trabalho Ó, pra trazer uma máscara facial Da Lush Arrosou Ah, mas eu gosto Igual a Lush O caba toda verde Em casa Usando computador Meu homem tem que ser assim Lisinho Cheiroso Obrigo ele a se depilar Viu, amor Meu aniversário é sábado Ainda dá tempo de você Fazer alguma coisa Que eu não sei Depilação Gente, é uma boa, né Uma depilação Ai, o cozinheiro Ai, que eu amo Eu amo Eu amo Mas você já depilou com cera? Não Já depilaram com cera? Não Gente, você sai igual um golfinho De lá, gente É um golfinho Caiu uma gota d'água Você desliza assim, ó Ai, hoje em dia eu tenho preguiça Eu só tiro na máquina, sabe Já tá bom Já tá muito que bem E quem quiser come Quem não quiser que não coma Exatamente Ah, mas vai comer sim Desse jeito Saco Eu sempre falo uma coisa Quem gosta de comer maçã Não tira casca pra comer Não reclama se tá com casca sem casca Não, eu não tenho preconceito nenhum, gente O Felipe sabe Nove anos juntos Eu, o que tiver, tô indo Não, mas eu falo Gente, chegou um momento da minha vida Que eu falei assim Pau no cu Quanto que eu sofro? Ai, eu tinha que Uma vez, duas vezes por mês E a humilhação Ficar com o cu pra cima Não vi Ai, imagina, né A cena Só o fiofó, querido Agora, assim Depois eu vou te falar Depilação íntima, amiga Depilação íntima, gente Abre a periquita E passa a cera dentro de lá Porque lá também nasce cabelo É, na voltinha Na dobrinha Ai, não sei Nunca vi Tipo Mas na beiradinha É, na beiradinha Na beiradinha ficam os cabelinhos Mesmo pra dentro, assim Na boquinha da aranha Abre, assim Passa a cera ali E, mano E é quente a cera, né É quente Não passa uma vez e arranca Arranca, depois passa de novo Pra garantir que não ficou nenhum pelinho E aí, se fica alguma Ela vai lá com uma pinça E vai e arranca Ai, gente Nossa, eu senti a dor agora Nossa É um sofrimento Que um dia Chegou na minha cabeça Eu falei assim Eu não quero mais isso na minha vida Nesse dia eu decidi Que eu nunca mais Eu ia fazer a sobrancelha Nunca mais ia me depilar com cera E nunca mais ia usar sapato Que doesse meu pé Depois desse dia Eu fui a pessoa mais feliz Do mundo Nossa, eu tenho uma leveza Não, o que eu penso O que eu penso é assim Se você quiser se depilar Tá tudo bem Se você quiser Mas não tem que ser uma obrigação Dentro do relacionamento Sabe Mas relacionamento Não tem esse problema É só quando é primeiro encontro Não, não Nos primeiros dias Aí que dá essa coisa De se depilar Que depois ninguém liga Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que nesse mundo De meu Deus Que há mais de dois mil Não sei quantos anos Que existe esse mundo Alguém já deixou de comer Alguém no primeiro encontro Porque tava peluda a pessoa Eu já ouvi Eu tenho certeza Que já aconteceu isso Eu tenho certeza Pra gente que é homem É mais assim De certo modo passável Agora pra mulher É muito mais oferta Mas as bichas de hoje em dia Também estão bem frescas Quando eu tinha Um monte de amigo homem Ele falava assim Ai, isso aí confluana Nem se depilou Nem transeio Ele fica contando É E aí eu falava Cara, eu não posso ter Nenhum pelo amostra Pro meu namorado Eu tenho que ser Aquela pessoa mais Eu tenho que ser O golfinho Aí o Bertão Amei a referência O Bertão falou mal Tipo assim Mano, você tá com essa encanação Você tá maluca Ai não Que não sei o que Ele Minha filha Pelo amor de Deus Larga a mão Dessa idiotice E eu larguei a mão Dessa idiotice E eu virei uma pessoa Muito feliz Então, gente Por favor Larga a mão Dessa idiotice Mas é uma coisa maluca isso Esse negócio de depilação Gente, é Dói Machuca Sai sangue Sai sangue Deus que me livre Então, eu tô fazendo Depilação a laser no nariz Mas na parte de fora Porque eu sou a única pessoa Nesse mundo Que tem pelo fora do nariz Eu tenho pelo aqui em cima, mana Eu te falei que meu pai tem também Mas meu pai tem por causa De uma cirurgia, né Ah, jura? Sim, ele teve um câncer Aqui no nariz E aí, pra reconstruir A pele do nariz Ele tirou um filete Assim, ó Da peça E essa parte com o cabelo Veio pra cá Veio Então, nasce cabelinho No nariz dele aqui, ó Então, o meu nasce Aponta, assim Se eu ficar dias e dias Sem tirar Parece cravo Fica preto mesmo De pelo, assim Um pouco Uns pinguinhos Aí eu falei Meu, eu vou passar a laser aqui Porque em cima do nariz Pra mim alguma coisa Ai, é Meu, é meio bizarro Eu quero fazer na barba Mana, não Ai, mana Sério Ai, não dá pra ficar passando Gilete toda hora Mana, você vai sofrer Você vai sofrer Tem gente que tem agonia de barba Então, é válido Porque depois para de crescer Você já fez tatuagem? Já Dói bem menos que tatuagem Eu acho que dói mais Então, em mim É um estralo Assim, ó Trá, trá Aí você sente uma luz Assim, tipo Nossa, mas a tatuagem É muito pequena Tipo, eu só deixei fazer Uma volta, sabe Isso aqui, olha A barba é bastante Isso aqui Você já tá até se apagando Nossa Eu não deixei fazer Eu gritei demais Mas assim A dor, ela intensifica Pela quantidade de pelo Talvez aqui você tenha pouquinho pelo É É verdade Deve ser isso, mana Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz laser no braço É, porque aí ele puxa mais pontos, né É, exatamente E o braço O meu pelo no braço É mais fininho Do que o meu pelo da pepeca e da perna E na pepeca e na perna Quando eu fiz há muitos anos atrás Você fez laser na pepeca? Então, a mulher queimou E aí eu não quero mais Aí eu falei Aí foi a última Foi a segunda, terceira sessão Nossa, o meu nem deixava terminar a sessão Mano, é bizarro Eu não deixava Eu não deixei Quando vem aquele relâmpago assim Da depilação Você sente aquele cheiro de pelo queimado Parece bicho morto no mato A sensação é uma agulha É uma agulha que tipo Entra e fica assim ó Tiki, 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 tiki Entendeu bem? Sweet Carol Gente Tiki, 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 tiki Deus me livre, essa menina louca Gente Para de falar assim da minha musa Chegamos pra depilação Olha onde chegamos Ah, mas acontece isso Ah, mas é, ué Enfim Aniversários, depilação Tem tudo a ver Tem gente que faz depilação De presente de aniversário pro boy Exatamente Pô, então depila a perna pro aniversário Então, exato Faz a barba pro aniversário Hoje em dia eu só rasco a perna Pro meu aniversário Ai, sou tão preguiçosa no meu aniversário Faz porra nenhuma Gente Fasso nada Vocês sabiam que tem lugares Que dão de presente pra pessoa Não ir trabalhar no dia do aniversário Então, eu sempre me questionei isso Empresas de pequeno porte Pelo menos deveriam dar o dia do aniversário pra pessoa Pequeno, médio e grande, meu amor Todo mundo deveria ter um dia off no seu aniversário É, no telemarketing Na época que eu peguei o comecinho do telemarketing Algumas empresas de telemarketing davam o dia de volta Ai, eu acho que tem que ser, gente É o seu aniversário, sabe? Quando eu trabalhei em telemarketing As meninas fizeram uma surpresa pra mim Me levaram num restaurante Olha, olha Aí, na água onde eu tava Porque eu fico sentado Aí tava a nossa foto no computador Foi bem bonitinho Foi bem legal Telemarketing é muito sofrido Mas pra datas comemorativas O pessoal se junta mesmo pra fazer festa É porque eu fico muito unida A sua ilha, né? É bem legal Eu lembro que passavam Quando eu trabalhei numa época Ele passava um papelzinho Cada um deixava uma mensagem carinhosa Olha, deu saudade Gente, telemarketing Volta então É muito sofrido o trabalho É foda Mas a experiência que você tem com as pessoas É, não tem acho que em outro emprego É porque eu acho assim Todo mundo tá passando pela mesma dificuldade É muito carinho Todo mundo se ajuda Todo mundo se combina pra fazer festa Mas você trabalhava direitinho no telemarketing? No começo sim Mas depois de uns anos Gente No segundo dia Segundo dia Eu já te ligava no headset Tipo, tava lá Eu conversava tanto Eu comia cachorro-quente, sabe? Eu lanchava na ilha E não podia fazer nada dessas coisas Não E a gente fazia Até que teve um momento Que o meu supervisor Ele me pegou dormindo Com o headset assim pra cima, sabe? Nossa É melhor que escola, pelo menos, né? Porque escola é muito chato Eu odeio escola Eu odeio E fazer aniversário Que tinha aquela toda Não sei, na sua época Mas na nossa tinha muita pira De tacar ovo Em quem fazer aniversário Eu morria de medo Eu morria de medo Eu morria de medo Isso mostra que você é querido Que você é popular Quando tá comendo você Isso é verdade Isso é uma verdade Eu queria muito, gente Mas eu tinha medo Eu nunca levei Nunca levei ovada Nossa, Bruno Você falou tudo Porque era um misto de que eu queria Que eu não queria ao mesmo tempo Deus me livre quem me deram Eu não queria Porque no sítio da minha avó Tinha um monte de galinha Eu sabia que ela só botava um ovo por dia E eu falava assim Gente, que desperdício Essa galinha botou essa cloaca Pra trabalhar E tipo, o povo ficava chacoalhando, sabe? O ovo pra ficar podre Não é só ovo Fazer um furinho A pessoa colocava farinha A pessoa fazia um bolo na sua cabeça Era ovo, farinha e fermento Tudo Só botava Mas que não deve doer É, lógico Vocês já viram um vídeo Que é uma criancinha Tipo, de uns 3, 4 anos Eu já vi Tomando uma zovada forte Da galera E a galera Gente Eu fiquei com dó É uns 5 minutos Fazendo muita coisa na criança Aí a criança cresce E mata todo mundo Aí reclama Aí reclama Aí reclama Eu dou risada Ele também Eu acho engraçado Eu adoro ver crianças Fazendo essas coisas Mas se fosse com minha família Eu colocava chumbim A noite Eu gosto de todo mundo Gente, mas eu rio muito Eu repetia vários momentos Esse vídeo Você quer ver eu morrer de rir? Vocês vão achar eu muito maldoso agora Você quer ver eu morrer de rir? É aquele vídeo Que eles dão um ovo branco Pro menino falando Que é aquele ovo E ele morre E ele morre Estoura o ovo na boca dele Eu choro de rir Eu acho aquilo sensacional Eu gosto daquela menininha Que tá lá Aí fazem assim na cabeça dela No bolo Ela começa a chorar E todo mundo ri Ela pega a mão E faz assim no bolo Ai, eu adoro Ai, sei É porque ela tá com a amiga do lado Porque também tem um assim, né É assim É muito bom Bem feito Agora alguém vai comer a porra do bolo também Eu amo essa menina Eu vou cuspir em cima do bolo Dois caada Ai, eu amo Ai, gente Engraçado Amo muito Essa criança é uma humilhação Gente E os pais fazem isso Pra jogar na internet Hoje em dia, né É, né Agora tá assim Hoje em dia Os pais não brigam mais Fica com o celular na cara da criança Fica assim Quem foi que fez isso E filma o que a criança fez E filma a cara da criança E dá risada Briga logo, querido Idiotas Nossa, se minha mãe filmasse Essa espalmada Que ela me dava chinelada Quando era pequeno Agressão Agressão infantil Olha, eu nunca apanhei Mas eu não apanhava assim No dia a dia Eu apanhei Mas quando? Mas queridos Minha mãe fala que não me bateu Quando? As mães adoram As mães amam a falar Eu imagino que em cima Só tem uma palmaudinha É, só palmaudinha 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 Era cada tapa na boca Que os dentes ficavam abando É, meu Na boca eu nunca levei Olha a dona A dona do xia Já levei chinelada na boca Da seducha Eu já passei vergonha Na frente dos outros Ah, eu também Ai, é horrível Apoi na frente de todo mundo Não fica rindo da tua cara Mas eu vou falar uma coisa Eu não acho que Que apanhar Educa não Não Lógico que não Olha que eu virei Dá medo, né Não, Bi Mas é aquele negócio Que você respeita Seus pais Só pra não apanhar A partir do momento Que você sai de perto De seus pais Você vira o demônio Ah Saca Não sei vocês Mas tem sempre Um menino na escola Que é o terror da escola Sim Normalmente O da minha escola Ele apanhava horrores Da mãe dele E não mudou Continuou o inferno É mesmo Até adulto Continuou o inferno Nossa, eu acho que Não adianta de nada Eu apanhava de vara Ai Sério Minha mãe batia de vara Ai não Olha Minha mãe me bateu Assim pouquíssimas vezes Na minha vida Mas é que eu aprontei Quando ela me bateu Eu aprontei real É Eu pegava pesado Ela não me batia Assim normalmente Porque mano Tinha umas mães Lá no prédio Que velho A menina demorava Um minuto a mais Era nove e um Não tinha subida A mãe já ia buscar A menina pelos cabelos Pelos cabelos Puxando O meu pai Ele nunca me bateu não Mas a última vez Que eu tava Eu tava discutindo com ele Aí ele foi Deu um tapa na minha boca Pra quê? Nossa Eu vou falar pra minha mãe Que ele deu um tapa na minha cara Eu só queria que eu calasse a boca Que eu tava respondendo ele Mas eu falei pra minha mãe Que ele deu um tapa na minha cara Mas eu dramatizei demais Olha isso Demais Bogueira Bogueira né Ela já conhecia Ela já sabia já Gente Gente olha Vamos para o nosso E o quê? Vamos Vamos explicar pro Bruno O que que é o nosso E o quê? E o quê? Mano O e o quê? É um quadro Que você indica Alguma coisa E o quê? Você indica Entendeu? Você pode indicar Um Instagram Que você ache legal Um livro Um filme Uma música Você pode indicar O que você quiser aqui Pra pessoa ir atrás E ver se gosta Se não gostar Foda-se Tá É Ah eu tenho um agora Na minha cabeça Que provavelmente Eu vou pensar em outro E vou falar Pô não deveria Tu falar Não deveria Mas enfim É sempre assim Sempre assim Eu tô lendo um livro agora Que chama Fome De uma americana Que chama Roxane Gay 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 Amei ela E ela é Meu Ela é uma mina Ela é uma americana Negra Plus size E ela conta Toda a história dela Com o corpo dela Como é que foi E o porquê Que ela ficou gorda E ela tem uma história De vida pessoal Muito maluca Ah eu já ouvi falar Desse livro Já ouvi falar Ela foi Ela foi abusada Sexualmente Quando ela era muito novinha Quando ela era uma adolescente Uma pré-adolescente E ela percebeu Que se ela fosse gorda Ela ia ter Ela não ia ser aceita socialmente Especialmente Não ia ser aceita entre homens Então ela conta Toda essa história dela Do relacionamento dela Com o corpo dela E como isso aconteceu E assim É um assunto Que é Meio É pesado Quando a gente fala assim Pô é um assunto tal Não sei o que Mas eu sou uma pessoa Que eu tenho um problema Muito sério de gatilho Quando eu leio uma coisa Tipo ai meu Deus Isso aí Faz eu me sentir mal Uns assuntos assim Às vezes eu vou ler Eu me sinto mal Eu não gosto de ler Mas eu acho que ela fala De um jeito que É Ajuda É Eu acho que Ele traz mais identificação Do que gatilho Entendi Entendeu É um livro muito legal Pra ler E independente Se você for Uma pessoa gorda Ou magra Mas eu acho que é legal Pra você ver Uma história de uma pessoa E tal E ela é uma escritora Muito famosa Hoje Ela tem um outro livro Também que é muito bom Que eu não li Mas já me recomendaram Que chama Feminista Má E eu tô achando legal Esse livro Eu ainda não terminei Mas tá legal Sim Acho que eu conheci ela Por causa desse outro Acho que eu vi Alguma postagem dela Ela é bem legal Ela fala umas coisas Bem daora Gente Posso aproveitar Você vai indicar Já pode indicar Eu vou falar Então assim É uma coisa já antiga Mas é Eu já citei Ela nas cantoras Uma vez aqui Que a gente falou de música Que a gente gostava Tem uma cantora Que eu gosto muito Que se chama Fiona Apple Amo E ela passou mais ou menos Pelo trauma Dessa mesma menina Que ela foi abusada Porém ela foi pra anorexia Ela ficou anorexica Porque ela tinha muito Ela queria que os homens Ficassem longe dela Então ela parou de comer Pra ficar esquelética mesmo Entendi Pra ela criar uma façada Tem meninas que passam por isso mesmo Ela fez o efeito contrário No caso E ela Só que ela Ela estourou bem nesse auge Quando ela estava bem anorexica Ela estourou no mundo pop Assim nos anos 90 É isso gente Ela é uma cantora dos anos 80 Que fez bastante Dos anos 90 Que fez bastante sucesso E ela virou um hype Porque era super linda Considerada maravilhosa Super sexy E ela ganhou um prêmio na MTV E quando ela foi subir no palco Pra fazer o discurso dela Ela falou que aquele mundo Era uma mentira Era um mundo de ilusão Aquilo ali era toda Uma falsidade enorme Assim no meio do discurso da MTV Ela foi banida da MTV Nossa Que babado E ela é uma cantora assim Maravilhosa As letras dela As letras dela são incríveis Assim também tem uma Uma coisa dessa de superação Eu acho assim Ela conta a história dela Que é um drama né Assim é uma coisa horrível Aconteceu com ela Porém ela conta Nas letras das músicas Também tem um Um lado de superação E serviram muito pra mim Na minha época Que eu Que eu não era sumido ainda Eu sou muito fã dela Adoro ela Então eu recomendo Todos os álbuns dela Que são incríveis Também pra quem gosta De letras sobre relacionamento Ela também tem letras maravilhosas Gente Ela é legal mesmo Amo, amo a Fiona Apple Ah, eu tô tentando muito lembrar Qual é É dela, não é Tipo um clipe que Eu acho que é dela Que eu lembro muito Que eu fazia essa associação Ter umas maçãs boiando Sim Que era meio que uma Tá uma coisa inundada Tem um álbum dela Que é Que ela tem toda essa coisa Da maçã assim Que ela fez um ensaio Crepúsculo Mas é Eu lembro disso Na MTV dos anos 90 E você, mana Quer indicar alguma coisa Pras pessoas Não sei se o povo já conhece Mas tem uns vídeos Que eu rio demais Entendeu? Vamos lá Aí tipo Vocês viram aquele Da menina debochando Da pastora Miri na rua? Gente Mas eu não consigo É olhar pra aquele vídeo As fadas do deboche É olhar pra aquele vídeo Que eu rio demais Tem uma polêmica envolvendo ela Tem Tem o que aconteceu, né Vi Ai, mas mesmo assim Gente, eu rio muito Desse vídeo E também daquela Que briga com a mãe A Annelena Pisponelli Gente Essa é maravilhosa Gente, é muito bom É muito bom Annelena Pisponelli Vocês têm que seguir Essa é maravilhosa Marilene Marilene Ela Ah, yeah, amor E assim, meu Eu não sei se ela é um personagem Ah, aquilo é uma brincadeirinha Mas ela continua fazendo isso Continua fazendo E eu rio de todos, gente A gente também ri muito Eu não sei como ela não estourou ainda Porque os vídeos dela São muito engraçados Nossa, eu preciso voltar a assistir Porque é muito engraçado mesmo Ou não sei É porque ela não dedica assim No canal É aquilo O vídeo dela, sabe É o celular em pé E ela discutindo com a mãe dela É muito engraçado Ela estourou, gente Pra que vocês talvez não tenham visto Ela estourou num vídeo Que ela tá tipo deitada na cama Ela começa a falar Que foi no show do Pixote E o Pixote olhou pra ela Isso Só que o namorado dela Para com isso, Anelena Então não tem namorado nenhum Aí no fundo fica a A madrasta dela É a mãe dela A mãe dela fica no fundo Isso é tudo mentira Você não tá chorando nada, Anelena Tem um copo aí, Anelena Me deixa falar, Anelene Ela finge que o namorado Tá puxando o cabelo dela Que cabelo, Anelena Gente, ela é muito boa Como que é o nome dela mesmo? Anelena Pisponelli É o canal dela Pisponelli Pisponelli, pode crer Ela falou que tava grávida Ela foi uma época no Esquenta, não foi? Foi, acho que ela foi Ai, não vi Acho que foi Acho que ela foi Quem foi na do Esquenta Foi aquela outra De óculos de sol Do óculos de sol, é Que era ótima também Quem é essa? Aquela que tinha óculos de sol Ela parecia Huawei Só que mulher, não é? Ela falava uns negócios engraçados Também não lembro exatamente o que Mas ela falava umas coisas engraçadas Mas a Pisponelli, gente Também fala sobre superação, preconceito e dicas de beleza Agradeceria muito se você pudesse ajudar com a divulgação desse trabalho Desde já, muito obrigado Ela é uma cadeirante Tipo uma blogueira cadeirante Sim E aí ela fala sobre maquiagem, tal, tal, tal Só que tem essa questão dela ser uma cadeirante E ela quer quebrar essa barreira, sabe? Tipo Legal De uma pessoa com essa deficiência Enfim, é isso Eu não gosto de falar pessoa deficiente É a pessoa com uma deficiência, né? Tem uma E é lindo o Instagram dela, gente As fotos são bonitas Qual o nome dela? Robertinha Oliveira Canal Make Sobre Rodas Ah, existe o mesmo sobrenome, Robertinha Ela tem bastante seguidores até Mas sempre é bom ter mais, né, gente? Exatamente Ah, ela tem o feed da cor só, já Ela é Tumblr E ela é bem bonita, gente Toda chique Arrasou, amiga Ó, o pai dela já tá aqui a divulgação O pai já é o assessor, né, gente? Já senti que o pai já é o assessor É o Reinaldo Aparecido da Silva Ai, tô seguindo ela já E tem uma foto do cachorro dela, Maíra, pra te conquistar, ó Ah, ele é fofo Ai, que lindo Cachorro de rico Arrasou Gente, então é isso Essa é a minha indicação de hoje A Oliveira aí A amiga A Robertinha Exato A Roberta Nossa, gente, eu preciso falar que a minha sogra Que eu indiquei no UK de uns 2, 3 Ela tá bombando, não tá? Gente, ela tá muito feliz, sério Olha, já vai bater 2 mil seguidores Muito influente Não, gente, ela é maravilhosa E ela é muito legal Helena Bertolino 1 Sério A divulgação está pesada Cara, eu olho os stories dela Eu não... Olha, sério É lindo, gente Ela é maravilhosa Fada Maíra Rodrigo A abertura da parada LGBT Primeiros a fazer essa live Essa mega live de cobertura Então vamos prestigiar Porque vai ser muito bapho Se você que está aí Não tem a chance de estar aqui em São Paulo De ver a parada A gente vai mostrar tudo pra vocês Tem algum evento, Bix, quer divulgar? Eu vou ficar deitado Vendo Domingo Legal Vou fazer isso Sem nada de mais pra fazer, não Não, divulgar Não, mas qual que foi o seu e o quê? Foi a Pisponelli A Pisponelli Errei, desculpa Não me julguem Vocês podem também entrar no canal da Blogueirinha também É, gente Tem gente que acha graça Vai lá no meu canal Que eu faço a Blogueirinha de Merda E o nome do canal é esse Blogueirinha de Merda No Instagram também é Blogueirinha de Merda No Facebook também é Blogueirinha de Merda Só que no canal tem todos os vídeos Aí Instagram tem alguns Só que tem umas fotos lá também pra você rir Tá? Tem vários makes pra você chorar na balada É, adoro Pra te passar o fogo no cu Ai, amigo, dá só mais uma palinha de Blogueirinha pra gente, vai Vai Peraí, peraí Vamos chamar a Blogueirinha A Blogueirinha pode entrar Vamos, vai, entra Oi, meninas Tata Pão Como é que vocês estão? Ah, eu tô bem, melhor agora No nosso próximo quadro A gente dá conselhos amorosos pras pessoas Ou conselhos de vida E? Você poderia ajudar a gente? Põe algumas perguntas? Tá bom É rapidinho É rapidinho, mano Eu vou ler uma pra você agora O nome desse quadro se chama Marina Joyce E quando a gente fala desse Que a gente vai entrar nesse quadro A gente tem que falar bem assim Sussurrando assim, ó Help me Ajude me Em inglês Que é da onde você vem, né? Blogueirinha da Califórnia Sim, da Califórnia Estados Unidos Los Angeles Paísas de ascensas Tata Pão Você conheceu a Marina Joyce? De verdade? Não, né? Ela tá de cativeiro Melhor do mundo Porra, gente Infelizmente Ela não tava no mesmo cativeiro que eu Não aguento Não, no mesmo que eu, não Então, olha Vamos pedir agora pra blogueirinha Sussurrar Help me Junto com a gente Vamos Desculpa a todos os outros convidados Amo todos vocês Tenho vários amigos que são Outros convidados Mas esse é o melhor, gente Mas esse Esse Marina Joyce Essa entrada foi assim Eu vou ler a primeira pergunta aqui, tá? Minha mãe tá toda na traição Tem que ler o título também No ASMR É só o título Sweet Carol Oi, filhos Me chamem de G E o que acontece é o seguinte Meus pais Meus pais são casados há 30 anos E sempre fizeram tudo juntos Mas tem uns 2, 3 meses Que minha mãe só quer sair sozinha de noite Volta de madrugada E a gente nunca sabe com quem ela tá Eu já andava suspeitando Mas alguns dias Eu vi ela trocando mensagens sensuais Com o conhecido da família Incluindo fotos e tudo Meu Deus Não sei o que faço Se fico quieta Se conto pro meu pai Ou se falo pra ela Que eu sei o que tá acontecendo Não me ajudem, por favor Que pesado Gente Eu fico imaginando A minha mãe Não, a minha mãe Gente, eu não consigo nem imaginar Eu, se fosse ela Calava a boca Porque senão ela vai apanhar Ela vai apanhar A mãe vai desmentir O pai vai acreditar Então é melhor essa menina calar a boca Gente E apanhar de mãe ninguém merece, né? Vai sair como mentirosa Ainda mais se ela apronta É verdade É, olha O que que o Bruno acha? Ai, gente, eu acho pesado isso Mas também ia ficar quietinho Eu ia conversar com a minha mãe, sabe? Acho que o melhor é conversar com a mãe A mãe Mas não vai adiantar, gente Isso é vida de adulto Eu também acho que não vai adiantar Essa mãe já deve estar bem envolvida Eu acho que Nessa negra Porque se fosse, assim, tipo Uns 16, 17 anos Se a garota tiver Ela vai chegar e vai conversar com a mãe Entendeu? É, é verdade Mas provavelmente não vai adiantar de nada E vai entender E vai guardar o segredo Ainda mais se elas tiverem uma relação boa Agora, se elas não tiverem Vai fazer um inferno, né? É, isso é verdade Vai causar um transtorno lá E coisa de família é muito difícil, sabe? De falar Também acho E ela conversando com uma pessoa da família Será que é com um tio? Eu sei Não, acho que ela foi um conhecido da família Ah, conhecido Ai, que susto Achei que era alguém da família Eu, gente Eu não vou falar nada sobre isso Porque, sinceramente Eu não sei nem o que falar Eu acho que Miga, entrega pra Deus Ora pra Deus Ai, olha Eu vou falar uma coisa Se tiver relação boa com a mãe Conversa com ela Exato A mãe, poxa Nossa, fica Ainda mais se o pai é um bom pai É É que, tipo assim É que tem uma série de questões aí, né? Tipo, às vezes é um bom pai Não é um bom marido Tem um monte de coisa aí Que a gente tem que ponderar Mas Eu, Maíra Eu acho que é o seguinte Acho que você tem que analisar O caso Vê Fala, tipo assim De repente Você tem irmã Irmão Conversa com o irmão É verdade Saca E aí Chega e fala pro irmão Mano, o que a gente faz? Conversa com a mãe? Conversa com o pai? Tudo depende da relação Que tem com a família, né? Exatamente A proximidade Porque, o que que acontece? Mano, quando a história é traição É muito fácil de jogar uma merda enorme No ventilador Às vezes é um chifre trocado Às vezes o pai tem outro relacionamento Não dá pra saber Então acho que você tem que procurar Uma pessoinha da sua família Que você confia real Não vá E trocar essa ideia E trocar essa ideia Porque às vezes essa pessoa Já tem uma outra informação Então E assim Se tiver tudo bem Se o pai for legal A mãe for legal Tudo certo Eu conversaria primeiro com a mãe Eu ia falar Mãe Ó, vi isso, isso e isso Não gostei Não gostei Sabe o que acontece? Eu não sei a idade dos seus pais Mas, por exemplo Tem muito casal Que mantém um relacionamento Um casamento Por comodidade Não separa Eles não têm mais uma relação E ficam fazendo essas coisas E às vezes nem E ela não sabe Às vezes tem até um carinho Porque viveu muito tempo junto Mas não tem mais uma relação De sexo De paixão Só convive porque Tem família Às vezes pode ser isso Vai saber Ela tem que analisar Toda a história assim Da família, né Pra poder fazer alguma coisa Sabe? Tentar fazer alguma coisa Embaçada, hein? Difícil Ai, se viram Não, amiga, perdão Mas é difícil mesmo Essa situação É muito difícil Te vira no bom sentido Eu vou agora Fazer o próximo, beleza? Vai lá, amiga Eu já amei também Eu só queria ver Um pornozinho de boa Ó, o Sweet Carol Falhou no começo É, foi o Sweet Carol É, a Sweet Carol Nem ela mais tá se aguentando Ai, Sweet Carol Olha, eu vi os vídeos Você não tá mais sussurrando Você tá falando Ai, amiga Ela nem deve ouvir Esse podcast Se ouvir, ó Amiga, cresce Ah, era de falar Chata Ao contrário Só aguentando Ah, o Felipe Neto O Lucas Neto já faz isso Que chata Insuportável Vamos lá Bom dia, boa tarde, boa noite Meus gêmeos Taubatetudos Vou ser breve Para o Fih poder ler É gigante a pergunta Tô vendo aqui É enorme Tombado Você quer ler esse, Fih? Então eu vou ler agora Lê agora A partir desse momento Mas antes Preciso dizer Que adoro o canal De cada um de vocês E ouço os podcasts Durante a manhã E me divirto muito Enquanto arrumo O meu loft Nossa, que rica Já esfregou a riqueza Na nossa cara Só faltou Faltou lá em Los Angeles Califórnia Vizinha da blogueirinha Bom, vamos lá Me chamem de patrão Nossa Ah, é um homem É, eu achava Eu não quero uma menina A gente sempre Tava menino, né Sou homem Tenho 23 anos E moro com meu namorado Há um tempo Somos muito Somos muito amigos E nos damos super bem Porém, eu tenho um problema interno Muito pessoal Desde antes do relacionamento Eu sou viciado em pornografia gay Principalmente fetichista Já participei de grupos e tals Porém, desde que estou com meu namorado Não consumi mais nada Mais nada de pornografia Pois receio que estaria O traindo de certa forma Ah, eu viria quietinha Quietinha A pornografia pra mim É tudo mera fantasia E não é desejo De corpos de outros homens Eu amo muito meu namorado Mas isso me corrói por dentro Por sentir falta de assistir Queria a opinião de vocês Vocês acham que eu estaria O traindo vendo pornô Mesmo sendo só por hobby Ele uma vez Já me disse Que não gosta de pornografia E não faz ideia Do meu gosto Help me please Será que ele não gosta mesmo? Ai, eu vou falar uma coisa Eu acho que ele tá mentindo Amigo Posso ser a primeira pessoa a falar? Eu também acho bem que ele tá mentindo Eu acho Deixar de bater uma punha Eu também acho Olha Todo mundo Primeiro assim Todo mundo fantasia Coisas com outras Não adianta Todo mundo Homem, mulher Qualquer um Fantasia Não é porque as pessoas se apaixonam Que elas param de perder tesão Pelas outras pessoas A diferença é que Elas têm a noção De que eu não posso Trapassar esse limite Eu estou fantasia Eu penso Mas não vou tocar na pessoa Eu penso dessa forma Sim, sim Mas eu acho que o lance Da pornografia Não é nem o lance Da pessoa que assiste É como a outra pessoa recebe Que o namorado Está assistindo uma pornografia Eu conheço um casal Que eles não gostavam não Tipo, eles não podiam ver pornografia Aí um deles Eu sei que vi escondido Entendeu? Mas eles não gostavam Um, na verdade sim Um mentia pro outro Sabe que via E depois Era essa briga de relacionamento Aí um pega esse lado do outro Aí descobre assim que via Essa coisa toda Entendeu? Uma palhaçada, gente Porque pode ver juntos dois O negócio é porque Tipo, essa pornografia Que ele está falando Eu até aceitaria, sabe? Agora, tipo Nudes de outra pessoa De conhecido Aí já é traição Entendeu? Aí eu não gostaria De jeito nenhum, sabe? Sim, sim Eu acho que colocando Nesses termos de fetichismo Assim, eu acho que Não tem muito O que fazer É um fetiche do cara, né? Sei lá Mas a vibe Quando é tipo Um casal hétero Por exemplo Quando o cara Fica vendo Filme pornô A mulher Ela não se acha suficiente Porque ela não parece nada Com aquela mulher Do pornô, tá ligado? Então, tipo assim O relacionamento A bala Real Aí, tipo Uma vez Tive uma discussão Assim com o meu boy Que foi tipo assim Cara, imagina Se a gente tava conversando Sobre Ele não tava com pornô Nem nada Mas a gente tava fazendo Essa discussão Sobre casais Falando sobre isso E aí eu falei pra ele assim Eu falei assim Mano Ele falou assim Ah, meu Mas é que pornô É uma coisa muito natural Pro homem, né? Tipo assim Os meninos Desde novos São estimulados É super comum É super comum De boa E aí eu falei assim Agora imagina você Você pega Você vai usar o meu computador Um dia Aí você abre lá Um arquivo E tem um cara Com uma jeba Que é tipo 20 vezes a sua jeba Você não vai ficar Caramba Será que a minha namorada Não acha o meu pipi pequeno? Porque olha o que ela tá assistindo Olha pro que ela está se masturbando Ela está se masturbando Por um cara Que tem um pinto gigante Então tipo assim Já era esse questionamento No parceiro, saca? É Não sei se você se lembra Aqui no podcast A gente leu um caso Muito tempo atrás De um menino Que era gordinho De um namorado gordinho Aí ele pegou Um pornô do outro E o outro ficou muito chateado Não sei se você lembra Um desse caso Mais ou menos Acho que eu lembro Que até rolou mais ou menos isso Pra você ver que tipo Também rola Ah, mas você também ia ficar assim Sabe por quê? Eu fico até pensando No histórico de ex do boy Sabe? Tipo Hum, é tudo desse jeito Aí chega isso diferente É Sabe? É Eu acho que tem umas negras Tem umas negras É, ele abriu o jogo Pro boy dele, sabe? Contar o tipo de pornografia Porque pelo tipo de pornografia Que ele gosta Eu acho que dá pra ser Uma coisa conversada, sabe? Porque ele gosta Essa coisa fetichista aí Que eu nem sei direito Que é, sabe? Então tipo De enfiar o braço no nariz É, tem vários fetiches Não, tem fetiche Gente, tem fetiche De se esfregar em balão, sabe? Ah, mas tem aqueles vídeos Amadores Aí eu acho que já Ficaria bem incomodado É muito mais perto Da nossa realidade, sabe? Exatamente Você tem razão Ou você deveria ficar mais tranquilo Se fosse um desses Ah, não fico não Porque é mais perto da sua realidade Porque os profissionais Só são aqueles gay modelão É mais fácil dele conhecer alguém O quê? Ah, gente Eu tô todo mundo neurótico Sei lá Conhecer alguém Se não conhecer a pessoa Do vídeo amador Eu acho que assim, ó Relacionamento É muito experiente Cada um é diferente do outro E é muita experimentação Sabe? Às vezes, por exemplo Ele se sente desconfortável agora Mas você propondo Assim, não sei Um dia Ai, vamos variar Uma coisa diferente Vamos fazer Às vezes ele até topa assistir Ver que não é tudo isso Mas vem que ele aí Disse o tempo de relacionamento É, ele não chegou a falar O tempo aqui, né? Porque, gente Isso tudo é conversado Até antes, sabe? É sério Com o tempo Eu acho que tudo vai se abrindo Naturalmente É conversado Se já tem, tipo Muito tempo de relacionamento Já era pra ele ter falado Já o que gosta Vocês teriam já visto A videografia do X-Videos Isso Todo o histórico do X-Videos Ai, eu já vi Adoro Não tem mais novidade Naquele site Não tem Não tem mais novidade Eu não sei quem me falou Que naquele YouPorn Tem um site que é YouPorn Não é? Tem, tem Acho que tem Não, no RedTube RedTube, sim Tem gente que posta vlog normal Eu que te contei É no X-Videos É no X-Videos É, tem Tipo, um famosíssimo Um tatuado É, não sei qual que é Mas ele tem um Ele falou que tentava, assim No YouTube Só que no YouTube Não dava pra ele mostrar O que ele queria Ai, no X-Videos Mas eu achei muito chato, gente Tem casal que faz tag pornô É, verdade Será que paga, gente? Miga, tem um site É uma dúvida Você monetiza Tem um site que chama Solo Boys Que eles postam um episódio De RuPaul no site Gente Tem toda temporada de RuPaul Pra você assistir no site Solo Boys No X-Videos? Não, no Solo Boys Chama É É, tem um Solo Boys Tipo, quem quer ver pornô Vê pornô Quem quiser ver o RuPaul Ou quem quiser ver os dois Também, né? Falava em cada um Nossa Ai, gente Fiquei chocada Migo, faz assim Entrando nesse site aí Fala que vai assistir RuPaul Aí depois fala Ai, amor Vamos ver esse negócio aqui também Olha Vem que desculpa Meu Deus É o próximo, né? O recomendado Isso Passada Até topa fazer esse fetiche aí Em vídeo com você Gente, vamos pro último Marina Joyce Vamos, vamos Vamos ir por último Pra finalizar Que estamos com sono Porque mais uma vez É o que? Meia noite e meia Bora Mas é melhor que três horas da manhã Lê aí o título Me ajudem a recuperar o meu amor Ai, não quero saber dessa história Eu já fiquei com raiva Para Ai, gente Não tenho que ajudar nada Vai pedir desculpas Se você fez alguma merda Tá bom Eu te passo, tá? Caralho, já fiquei com raiva Para Fica quieto Fica quieto aí Vou xingar o negócio todo Oi, filhos Amo muito vocês A pessoa tá vindo com amor Você vai xingar Nossa, que horror Puxa Olha a cara Para Vira o celular pro Bruno Vou tentar ser sucinta Nunca me apaixonei por uma menina A não ser pela minha ex Amo muito ela mesmo Acabei de voltar de uma festa Que ela estava E depois E mais ou menos Pera aí Ela estava E depois E mais ou menos Um ano e pouco Sem nos falarmos Nos falamos hoje Ela escuta o podcast E o favorito dela é o Edu Juro por Deus Que ela é igual a ti Edu Ela não acredita Já tá feliz Já mudou Eu acho que agora Eu vou ajudar Neste caso É a namorada que gosta Ela é igual a você Ela não queria nem estar ouvindo O que essa menina Tá falando Ela foi igual a ti É Queria que vocês lessem Esse e-mail no podcast Só pra ela saber que Rebel Rebel Te amo demais Queria que a gente Voltasse a se falar Podíamos ouvir podcast junto Não só falar Como se beijar Como se transar Como namorar e casar Continua aí Bruno Sinto tua falta De um jeito Que não há Que não dá pra explicar Já te falei isso Ai gente Ela tá mandando recado Pra garota Pra Bia Ah tá Já te falei isso E parece que foi recíprolo Mas talvez Na voz do Edu Ou do Fi Ou da Maria Menos a minha voz Da Maria Maíra Maíra Ah eu confundo teu nome Com Maria Gente Tudo bem Assim tu escuta melhor Pelo fone Ainda falou que é pelo fone Gente Pelo menos ela lembrou Não é o que vocês falaram Usando os dois fones Espero do fundo do coração Que eu tenha acertado o e-mail Obrigada por existirem na minha vida E por conseguir puxar papo Com o ex E por conta de vocês Edu Pelo amor de arroba Deus Não me julga Já julgou amiga Já foi Já foi amiga Eu comecei julgando Mas eu fiquei com dó E gostei de você Porque você falou de mim Ela fez até fofoca Eu nem sabia Tu e o Fi Também já deram um tempo Sim Mas a gente já contou Que a gente ficou Quatro meses Sem se olhar um na cara do outro E ela tá falando isso também Morando juntos? Não Não Quando a gente namorava Faz muito tempo Eu e a Fi A gente também já deu tempo Antes da gente casar Todo mundo já deu tempo Gente Eu vou falar uma coisa Amiga Se você está ouvindo aqui Esse é o recado da sua ex Parece que é recíproco Então se você está ouvindo E você gosta dela Gente Parem de perder tempo Distantes umas das outras Deixa o orgulho de lado É verdade Não sei o porquê separaram Mas às vezes Vale a pena você engolir seu orgulho E ser feliz, gente Rebel rebel Olha só Olha Eu e o Felipe A gente terminou Por motivos Sabe E aí depois a gente voltou E ficou tudo bem E a gente se ama E tudo bom Ah gente Eu já fico nessa Tipo Me coloco no lugar Dessa menina Que mandou E assim Ela tem essa visão Então Ela cria toda uma história Sabe Na cabeça dela Eu vejo isso A garota não quer Eu já amei Eu já amei Gente Eu sou sincero Não tem muito o que falar A garota não quer Gente Ela acha Eu vejo que é recíproco Ela vê Entendeu Mas bi Não dá Não tem como defender Essa menina Ah eu não sei nem o que dizer Você sabe que eu tenho razão Não é possível Eu não acho que você tem razão Porque eu e o Bertô A gente já se separou E ficamos separados Durante seis Seis, sete meses E quando voltamos Foi pra valer A gente ficou quatro meses De jogar Os dois queriam voltar E tipo Não voltavam por orgulho Não Por outros motivos Ele tava namorando outra menina Eu tava namorando outra menina E um dia me deu um troço na cabeça Vocês estavam tipo Em outra vibe Ele tava namorando alguém Você também Entendeu Mas aí eu tive um troço E falei Não posso Eu amo aquele menino E aí terminei e voltei Verdade E aí ele aceitou E aí eu fiquei feliz e chorando E aí deu certo E casame Mas pelo que ela mandou aqui Não é bem essa historinha Sabe Tipo Ela resumiu pro Fipo Delay Não a gente não brigar com ela Porque a gente briga Com quem manda história longa Porque querido Senão a gente passa uma hora E quarenta e cinco Desse podcast Lendo uma história Ah sei lá Eu sou meio desacreditado Nessas coisas Então eu sou a pior pessoa Pra dar conselho amoroso Sabe Eu sempre acho que Quando as duas pessoas Estão separadas Assim tipo Não é pra ficar insistindo Não é pra ficar perturbando ela Pra voltar Pra voltar Tá entendendo Eu concordo Eu concordo Não pode encher o saco Mas eu vou falar uma coisa Porque é chato Ela falou que a menina É igual a mim Se essa menina For igual a mim Com certeza Ela quer de volta Não porque o Eduardo Porque eu sou assim gente Mas eu sou um coração mole Ele é mesmo Ele só se faz Gente Nessa cobra Eu sou ácido Ácido Assim Adoro aloprar Adoro zoar E falar umas maldades Pesada Mas na hora do amorzinho O Felipe Nossa Enfim Você sabe né amor É verdade Eu sou bem amorzinho Eu sou do contra É porque você É do nosso signo É por isso Entendeu Eu sou capricorniano Eu sou mais pé no chão Pé no chão Só pensei em dinheiro Não é assim gente Mas é porque Eu não gosto Gosto assim É que eu não gosto De ser chato Não gosto De parecer que sou chato Entendeu isso E também não gosto De ficar me humilhando Pra ninguém Eu não suporto isso É orgulhoso Muito orgulhoso Orgulhosinho Por isso que não tá namorando Bi É verdade Parece o Matheus Massafera Não tá namorando Olha Não Matheus é diferente Ele deve botar em tudo Eu não sou assim Eu acredito no amor sim Só que tipo A partir do momento Quando você termina Com uma pessoa É porque alguma coisa Ali não tá legal Deixa esse tempo Entendeu Que tá tendo Vai tentar viver Como você tentou E o teu boy Também tentou viver Mas gente Elas ficaram Mas parece Um ano e meio Gente faz tempo Que elas não se falam Eu acho até muito tempo Aí elas se reencontraram E rolou Foi muito tempo Enrolado um estalinho ali Às vezes a Pepeca Bateu ali O negocinho da Pepeca O Greno estalou Mas eu entendi O que você quis dizer Faz sentido mesmo Faz muito sentido Ai gente Essa foi a nossa última Marina Joyce Manda o feedback Olha Essa história Eu faço questão De saber uma continuação As outras eu não faço Não porque eu tenho preguiça Olha Mas essa eu quero saber Ah também vou querer saber Essa aí pra ver Se eu tô errado Se eu não tô Entendeu A gente te conta Só pra saber Se eu tô errado mesmo Aí você manda um áudio A gente insere no podcast De você falando Ô garota Por que que vocês voltaram Merda Agora eu tô errada aqui Vai ser bem assim Às vezes elas até voltaram Já nessa altura do campeonato Já né A gente aqui discutindo Ou tem uma já bateu na outra Bateu na outra Que horror Gente Então Estamos finalizando aqui O nosso podcast do amor E lembrando que O próximo episódio É a festa junina de Taubaté Vai ser incrível Vamos ligar Vamos ligar Pau de cebo Ai Deus me livre Eu não gosto de pau com cebo Dark room Que tudo eu quero colocar Uma dark room Entendeu Dark room Nada a ver Fecha a junina Dark room Ao invés do barraca do beijo Não é dark room Já pensou Dark room do beijo Imagina Dark room do beijo Ai que horror Gente Dark room do beijo Você não sabe Você tá beijando Você é boca Você é grego Você é um beijinho grego Beijo de língua Beijo de língua Ai saudade Que pornografia Então é isso Minha gente Barraca do beijo grego Será que nessa festa junina Vai ter a barraca do beijo grego Gente O pau com cebo Vai ter o pau com cebo Aqui da rua Precaneca é capaz de ter Só tem bicha Na quernesse Beijo gente Beijo tchau Tchau blogueirinha Um beijo da blogueirinha de merda Tchau Ele já obrigou ela a fazer 7 mil vídeos Já tá Tchau gente Um beijo Amo vocês